Pessoal, daqui a pouco aqui os preparativos aqui para o circuito cultural Marçal Pontes e na praça Enéas Torres, daqui a pouco né, daqui a pouco é tudo pronto ali já, é o palco aqui, estão montando aqui o palco né, tem um carro de equilíbrio aqui ó, estacionando aqui, aqui é a praça Enéas Torres no centro da cidade de Miguel Alves, Piauí, é um evento organizado pela prefeitura municipal de Miguel Alves, é e tá sendo organizado aqui viu, daqui a pouco tudo pronto, artista locais, vão se apresentar aqui né, alguns artistas locais, nossa amiga Terral Serestino também vai cantar aqui né, daqui a pouco viu, inscreve no canal, deixa o like aqui, o app que acontece, mostrando aqui os preparativos aqui do circuito cultural Marçal Pontes, daqui a pouco viu, daqui a pouco, aqui em Miguel Alves Piauí, no centro da cidade de Miguel Alves viu, muita gente aí ó, o pessoal estão montando aqui tudo aqui, ali ó, viu, aqui na quadra, aqui em frente ao ginásio né, o ginásio Chico Noca, em frente à escola Mariano Mendes viu, todo mundo convidado, valeu, inscreve no canal, deixa o like aqui, o app que acontece, valeu. E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.